e hoje é o vídeo da batalha das cores tem que misturar três eu tenho eu tenho que misturar às vezes eu tenho que misturar duas cores aqui e e aí eu tenho que fazer isso três vezes mas antes já vai deixando seu like e escrevendo no canal eu trouxe daqui é que tem que molhar o pincel aqui aí depois passa uma escolha porque é porque é um bozinho aí tem que soltar já vamos começar o azul com amarelo da verde agora verde com aranja mas tem que levar o pincel né azul com vermelho da roxo é roxo roxo azul que eu misturei com vermelho e que a gente teve o roxo agora eu quero misturar amarelo com branco a cor que a gente vai ter rosa É Coloca mais branco, mas Será que é rosa, pessoal de casa? Verde? Mas pra fazer o verde Uma cor diferente, tá parecendo um bege, né? Peraí, essa cor parece um bege mesmo E verde Vamos ter o Um verde mais escuro Deixa eu passar mais cor É um verde mais escuro, pessoal de casa É um verde mais escuro, pessoal de casa Viu como ficou? E esse foi o nosso vídeo Até o próximo vídeo Tchau